Hello meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana Alfaro, esse aqui é o Fashion Frição e hoje é mais um Estil The Look. E adivinha com quem? Com a nossa queridinha Jennifer Aniston. Então se você ficou curiosa e quer roubar todas as peças e o estilo dela, vem comigo. E já começa esse vídeo clicando em gostei se você é super a favor desse tipo de vídeo por aqui, desse vídeo de roube o look, roube o estilo, porque eu tô amando fazer e eu quero saber se você tá gostando. E aproveita pra se inscrever aqui no meu canal se você ainda não é inscrito e se você já é inscrito, assina aí, ó, clica no sininho, ativa a notificação pra receber os vídeos novos todos os dias durante essa quarentena pra você arrasar no look. Bom, bora falar de Jennifer Aniston, a nossa queridinha, queridinha da América, né gente? Ela fez Friends e cativou a gente com a personagem dela, a Rachel, e ela tem um estilo muito peculiar esse vestir que muitas meninas sempre quiseram copiar. Gente, não é por menos que o cabelo dela foi o mais copiado por anos nos Estados Unidos, então assim, vamos copiar os looks da Jennifer e arrasar por aí. Primeira coisa, ela é apaixonada no pretinho básico, então o Little Black Dress é assim, religião pra ela, ela usa de tudo quanto é jeito, pode ser de paetê, ele pode ser tubinho, ele pode ser linha A, ele pode ter mangas compridas, mas é uma peça que ela usa e abusa, principalmente na versão um pouquinho mais curta ali, faltando um palmo pro joelho, mas super bonito, é legal porque marca bem o corpo dela e já é praticamente uma marca registrada, ela tá sempre com um vestidinho preto pra chamar de seu. Ela também ama, gente, um conjuntinho de blazer e calça, e isso tem um pouco a ver com a personagem dela, né, com a Rachel, ela usava bastante também no seriado, mas é um estilo que ela trouxe pra vida real, então ela tá sempre com a calça um pouco mais ampla, que a gente chama de wide leg, que é essa calça de alfetaria um pouco mais ampla, não tão justinha, e o blazer por cima, ele pode ser um blazer que termina ali na altura dos quadris, abaixo da linha dos quadris também, um pouquinho maior, né, um boyfriend blazer, mas ela tá sempre usando esse conjuntinho. E se hoje em dia tá muito em alta a gente usar o conjuntinho colorido, a Rachel já fazia isso desde sempre em tons um pouco mais sóbrios, como o preto, o marinho, o marrom e também até o nude. Então assim, ela sempre usa o conjuntinho. E falando em tons neutros, outra coisa que ela adora é o look monocromático cinza. Eu até me surpreendi quando eu tava pesquisando os looks dela pra ver o que ela mais usava, e ela sempre tá com o look cinza, gente. Ela gosta cinza dos pés da cabeça praticamente. Então vestido com um trade coat por cima, o conjunto de calça e blazer, vestidinhos curtos em cinza, ela adora brincar com esse monocromático. E eu acho muito legal porque o cinza, ele tá praticamente na cartela cromática de todo mundo. Então na coloração pessoal de todo mundo tem algum tom cinza. E é claro que pode ser que o seu cinza não seja o mesmo da Jennifer Aniston, o seu pode ser um cinza chumbo ou um cinza mais claro, mas mesmo assim é uma cor que vale apostar no dia a dia. Eu acho que é um neutro que não é todo mundo que usa. E ela sempre usou e abusou. Eu acho muito estiloso o cinza. E já que a gente tá falando de cores, eu não posso esquecer do casaco aí, coringa, que ela tá sempre usando, que é o maxi coat, ou seja, sobretudo no tom de nude. Em vários tons de nude, né? Ou seja, o bege é o melhor amigo dela. A Rachel, ela, quer dizer, a Jennifer Aniston, que a gente sempre confunde, né? O personagem e tal. Mas ela sempre gostou muito de usar os tons neutros. Então praticamente todos os looks que eu procurei da Jennifer Aniston, ela tá com tons neutros. Então preto, branco, cinza, o nude. E falando em branco, no red carpet ela ama usar vestido branco. Então ela tá sempre com um longo branco, um vestidinho midi, curto. E o branco ele pode vir com paetê, ele pode ter uma textura diferente, uma modelagem diferente, uma coisa meio grega e tal. Ela ama esse estilo e eu acho que fica muito bem nela. O branco é uma cor um pouco ingrata pra tapete vermelho. Primeiro porque o tapete realmente reflete na pessoa. E segundo porque não é uma cor que tá na coloração pessoal de todo mundo. E eu acredito que também não esteja nela. Ela deve ser um verão e aí não tem muito a ver o branco nela. Não é uma cor que realça tanto. Mas acho que por ela usar sempre, a gente acaba gostando. A gente fala, nossa, ela tá linda de branco, né? Então é um tom que ela sempre usa. E também é engraçado porque é uma cor que sempre houve uma certa resistência, né? Pro tapete vermelho porque se assemelha muito a noivas. Mas ela sempre usou, gente. Desde os meados dos anos 90, ela tá usando branco no red carpet e arrasando. E falando em red carpet, tem outra tendência que ela usa demais, outro tipo de vestido, que é o vestido de paetê. Ela é apaixonada por paetê, então paetê preto, cinza, chumbo, dourado. E ele sempre tá atrelado ao decote V, ao maxidecote. Como ela não tem muito seio, né? Ela não tem tanto busto assim, ela usa e abusa o decote V assim praticamente até o umbigo porque não fica vulgar e tal. Pelo contrário, escalgo sensual, muito bonito, sofisticado. E às vezes ela até junta o decotão com a fenda no vestido de paetê, gente. Então, assim, ela ama chamar atenção e ela tá sempre muito gata, né, gente? Afinal, é a Jennifer Aniston que a gente tá falando por aqui. Ela tá sempre linda e impecável no red carpet. Então, o look todo branco e o paetê com decote V são aí duas tendências que ela sempre usa no look festa, no look red carpet, que você pode roubar essa ideia pra sua próxima festa, formatura, casamento de alguma amiga, enfim, que é super válido. Agora, voltando pra vida real, né, colocando aí os pés no chão, vamos falar um pouquinho mais de três coisas que ela usa, três tendências, três peças que ela tá sempre usando no dia a dia. E aí o primeiro é o vestido dela do dia a dia, né? Além do tubinho preto que a gente já falou, que é uma mistura de dia a dia com red carpet e tal, ela também usa muito o vestido de gola redonda e regata. Esse modelo, gente, ela também usa usa e abusa. Ela usa não só em preto, mas eu já vi em outros tons neutros, então em cinza, em marrom, em azul marinho. E esse vestido, ele pode vir tanto na versão midi, bem justo, quanto ali um pouquinho mais curto. O vestido curto mesmo, né, tipo o mini dress também, ela usa bastante. Mas é engraçado que essa tendência de deixar o ombro bem realçado e os quadris é muito interessante porque ela cria uma silhueta de ampulheta, porque ela tem bastante ombro e não tem tanto quadril. Então, provavelmente, o corpo dela deve ser um triângulo invertido. Então, quando ela faz isso, mesmo ela realçando bastante os ombros, ela também realça o quadril porque é uma peça mais justa. Então, ela acaba marcando bem a cintura e fica muito legal essa produção, eu adoro. Ela também ama o sweater dress, que é esse vestido com cara de suéter um pouquinho mais longo. Ela já usou até esse modelo de paetê, gente. Eu acho muito legal, é bem espojado, é um vestido que fica muito bom com ankle boots, com escarpão também fica bem sofisticado. E com bota over the knees, naquele dia de bastante frio mesmo, acho que fica muito legal. E falando em frio, ela adora usar as blusas de gola alta. Então, aquela super gola alta, a gola... Ela pode ser super gordinha, né? Aquela gola bem grandona mesmo, exagerada nas peças. Ou ainda uma gola alta um pouco mais sequinha, que realmente só fica ali grudadinha no pescoço, a lousa com colares por cima. Fica muito legal também. Ela tem um estilo bem definido e realmente a gola alta é uma coisa que tá sempre nos looks da Jennifer Aniston. E pra terminar, fechar com chave de ouro, ela usa todas as peças que eu falei acima no inverno, se ela estiver usando uma meia calça. Gente, ela é a rainha da meia calça, eu nunca vi uma celebridade usar tanto meia calça. E ela ama meia calça preta. Ela tá sempre... Pode ser aquela mais clarinha, com uma certa transparência, ou até aquela meia calça preta fio 70, bem grossa, que protege bastante do frio e deixa as pernas completamente opacas. Então, ela usa bastante também essa tendência da meia calça, gente. Bom, eu acho que depois de tudo isso, você já tá super apta a roubar aí o estilo da Jennifer Aniston e arrasar. Vocês viram que o estilo dela é bem básico, ela usa sempre muitos tons neutros. Então, é um estilo que você consegue pegar uma peça ou outra e adicionar no seu closet, na sua personalidade, que tá super legal, me dá super certo também. Espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se você gostou, já clica em gostei pra mim, se inscreve aqui no meu canal do YouTube pra saber tudo de moda, beleza? Lá está eu viagem e muito mais. E me conta aqui embaixo qual é a próxima celebridade que você quer que eu roube o estilo e te mostre como arrasar no look. Um beijão, até meu próximo vídeo e tchau!